Após mais uma reunião, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de decreto-lei que autoriza o novo regime jurídico das costas do Tribunal de Contas que traz as seguintes novidades. A indexação de taxas é um valor de referência que corresponde ao nível 1 da tabela salarial do pessoal de apoio operacional da função pública em ordem a prevenir os efeitos da inflação. Segundo, a reformulação do sistema de isenções e emolumentos com vista a dar enquadramento e criar atividades do Estado que passam a estar sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Terceiro, a isenção do pagamento de emolumentos do Estado, coletividade e dos institutos públicos relativamente ao julgamento das suas contas de gerência, bem como das auditorias realizadas às mesmas. Quarto, a isenção do pagamento de emolumentos dos contratos-programos assinados entre pessoas coletivas públicas e com pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos. Quanto à proposta que nomeia o Conselho Diretivo do Instituto do Turismo, fica com a seguinte administração. João Manel Chantre, como presidente do Instituto, que será co-desvovado por dois vogais, a doutora Zilca Paiva e Américo Lopes. João Chantre presiderá a sede na Ilha do Sal, a doutora Zilca Paiva será vogal e chefiará a delegação sul na cidade da Praia e Américo Lopes, como vogal, também chefiará a delegação norte no Mineiro. Abrão Vicente avança ainda que o Conselho aprovou o projeto que autoriza a contratação de seis técnicos nível 1 para os Centros de Emprego e Formação Profissional do IFP.